Ah, tem aqui, Liguinho, só eu acho você parecido com Gilberto Barros, não tem nada a ver, né, com Gilberto Barros, né, quando eu tava com bigode, eu tinha um bigode que era separado, o Gilberto Barros tem um monogode, que é tudo junto, né, bem legal, bem legal, que bigodaço, hein, do leão, faz um carinho, Brasil!